Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês hoje pra gente discutir a bomba! A grande bomba, grande notícia do dia que é a seguinte, Naruto vai ganhar filme em live action. E olha só os detalhes dela. Tô no site Omelete aqui pegando pra vocês a produção da Lionsgate, ainda não conta com previsão de lançamento. Então a gente vai ter aí o Ninja Loiro de Olhos Azuis sendo produzido finalmente em live action. Muita gente achou isso bom, mas eu tô tentando trazer aqui pra vocês alguns prós e contras. Se vai ser um verdadeiro lixo ou não, a gente vai discutir alguns pontos fortes e alguns pontos fracos que podem ter nessa produção da Lionsgate. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui no que fala a matéria. Naruto é mais um anime prestes a ganhar uma adaptação em live action. Segundo a Variety, olha só. Uma coisa eu posso afirmar pra vocês. Rapaziada, se é segundo a Variety é porque a fonte realmente é quente. A obra deverá ser adaptada para os cinemas da Lionsgate e será produzida por Tasha Wu. Outra coisa importante é que a Lionsgate, dessa vez que tá envolvida, como eu já disse, e não a Netflix. Geralmente quem tá fazendo muita adaptação de anime é a Netflix e a gente vai ter oportunidade aí de ver uma adaptação que não seja feita por eles. E vai ser roteirizada por Tasha Wu. Quem que é o Tasha Wu? Isso que eu queria mostrar pra vocês aqui de primeira. Eu abri aqui o IMDB do Tasha Wu e ele dirigiu apenas... Ele dirigiu não, ele produziu, ele redigiu no caso o roteiro dele de Red Sonja, Mighty Ney que eu não conheço também e foi só um episódio e o The Witch Origin de Sangue que é a produção mais conhecida dele e Tomb Raider, a lenda de Lara Croft, que ainda não estreou, vai estrear só em 2024. Será, rapaziada? Eu me questiono e pergunto pra vocês. Será que é uma boa deixar um personagem desse tamanho, uma história desse tamanho na mão de um roteirista tão inexperiente, tão sem currículo? Porque a gente sabe que Naruto é uma das maiores obras da história da cultura pop. Você pode não gostar, você pode falar que é ruim, tudo bem. Mas até mesmo quem não gosta de Naruto, conhece Naruto, já ouviu falar em algum momento da vida. Então eu vou trazer pra vocês aqui adaptações que foram muito bem e que foram muito mal pra gente ter um panorama geral de mais ou menos como é que tá esse mercado, como é que tá as produções e tudo mais. Primeiro o queridinho da galera, né? One Piece, até mesmo quem não assistiu o anime, gosta bastante da série. Aqui eu tenho um exemplo aqui em casa da minha esposa que não assistiu nenhum episódio do anime, mas gostou bastante da série. É uma série que com certeza vai ter mais temporadas. É uma série que pegou bem e dessa vez a Netflix acertou em cheio. Nota uma coisa, diversidade aqui, ó. Diversidade, mas a diversidade não no sentido que vocês estão pensando, mas no sentido de... de não são personagens exclusivamente asiáticos. Então não sendo personagens exclusivamente asiáticos, eles conseguem trabalhar um pouco de forma mais fidedigna do que eles são realmente nos animes e mangás. Porque, não sei se vocês sabem, o olho de todo personagem de mangá ou de anime, ele nunca, jamais, ele é baseado em um olho humano. Por isso que ele tem aquele formato. Ele é baseado, acredite se quiser, em olhos de gatos. Então se você perguntar a qualquer autor que desenha, a galera que desenha, que saca mesmo, vai te falar que são olhos de gatos. Olha só, a próxima coisa importante que eu vou trazer pra vocês já é um fracasso, né? Full Metal Alchemist, eu tenho pra mim que Full Metal Alchemist Brotherhood é o meu anime preferido. Eu sou fã mesmo, mas essa adaptação da Netflix que eles lançaram alguns anos atrás foi verdadeiramente uma porcaria, né? Vamos falar a verdade. Eu não gostei dessa adaptação. Se você gostou, você já deixa aqui nos comentários. Mas não me desceu, não foi tragado por mim, porque eu achei vazio, eu achei fraco, eu não gostei do protagonista que escolheram, eu não gostei de nenhum dos dois aqui. Então, pra mim, isso aqui foi um fracasso retumbante que a Netflix tentou fazer e tentou várias vezes, tentou com Attack on Titan também, tentou com outros animes também, até que tentou também com o maior fracasso deles, que é o Death Note. O Death Note do L de uma etnia diferente, que o problema do L não é esse. O problema do L nesse filme não é esse definitivamente. Mudar a etnia dele é o menor dos problemas que eles conseguiram colocar. Mas o Light americano é um problema. Esse Light é o maior covarde que eu já vi em um live action na história. É totalmente diferente as motivações que o Light Yagami teve do que esse Light, sei lá, o sobrenome desse maluco aqui, que eu nem lembro, teve na vida real. A única coisa boa que salvou pra mim nesse filme foi o visual do Ryuk. Eu gostei na época, mas depois que você assiste o verdadeiro Death Note, você vê que estragaram a obra de uma forma, assim, que chega a dar raiva da dona Netflix. Por que vocês fizeram isso? Por que vocês lançaram isso? Quem aprovou esse roteiro? É uma coisa de louco. E antes da gente passar aqui pro maior fracasso da história, das adaptações em live action, quiçá, não só nos games, mas também em todas as histórias, não só nos animes, mas também nos games, em todas as plataformas, deixa aquele like esperto, segue o canal também, tem vídeos pra vocês todos os dias pra gente conversando groselha, bobageada sobre cultura pop aqui. Então, pra você não perder nada, dá aquela moral pra gente, aproveita também e já ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso canal, beleza? Vamos passar aqui pra maior. E você já tá sabendo, eu sei que você já tá sabendo qual que é a maior fracasso. Já tá aqui na aba de cima, já tá até escrito. Eu sei que você já leu essa parte aqui. É ele, o péssimo Dragon Ball Evolution, o filme que na época, eu não sei se você assistiu esse filme, se você não assistiu, não perca seu tempo. É muito ruim, não tem carisma no protagonista. Esse Goku não tem nada a ver com o Goku que você conhece. Essas coadjuvantes aqui também não fazem sentido nenhum. A Bulma não faz sentido, o Piccolo não faz sentido. É um filme rechaçado em todo lugar que você pergunta ninguém. Nem esse rapazinho aqui gostou de ter feito o filme. Então, com certeza, é o maior fracasso da história das adaptações live action. e a gente deu essa volta toda. Falamos tudo isso simplesmente pra gente falar que quer que Naruto, essa adaptação, precisa ter um orçamento mais robusto, precisa ter uma escolha de casting muito melhor. Isso é porque eu não falei nem do Cavaleiro Zodíaco que saiu ano passado, né? Nem citei o Cavaleiro Zodíaco. precisa ser muito mais voltado pro lado de One Piece do que pro lado de Dragon Ball, senão a gente vai ter fãs furiosos e talvez nunca a gente consiga adaptar. Vai ser bem difícil já que as coreografias de luta, já que os poderes de Naruto são muito além da perspectiva humana. Então a gente precisa ter bastante cuidado com isso. É uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, até porque ela não tem mais detalhes sobre isso. A gente só descobriu como tá falando aqui no Omelete porque o nome do roteirista foi colocado em jogo. Então a gente precisa acompanhar de perto, os fãs precisam falar como fizeram, por exemplo, no Sonic. A primeira vez que lançaram o trailer do Sonic a galera foi lá, fez mutirão, falou que tava ruim e eles mudaram e conseguiram fazer uma coisa decente. A gente precisa acompanhar de perto porque se os fãs se unirem eu tenho certeza que esse garotinho aqui vai ganhar uma adaptação digna, uma adaptação justa, uma adaptação que merece sem nenhum filler. Com certeza, sem filler. Mas eu tô com medo, rapaziada. Eu tô com medo. Me conta aqui nos comentários se você também tá com medo. É isso. Vamos comigo. Até a próxima. E é isso que eu queria falar pra vocês. Vamos junto, vamos esperar que seja uma boa adaptação e até a próxima. Falou, valeu!